Olá, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do meu canal. Hoje eu vou introduzir o universo da pintura em pedra. E o melhor de tudo, qualquer um pode começar. Então vamos lá? Vamos transformar em arte as pedras do caminho? É isso mesmo! Você pode começar a pintar a pedra. E você não precisa ser nem o pintor, desenhor, desenhista, seja lá o que for. Você só precisa querer fazer a sua arte, se expressar, fazer uma atividade nova. E isso pode ser uma coisa muito interessante, muito legal para você aprender. E o melhor de tudo, o investimento não é alto, porque você não precisa gastar com tela, papel, essas coisas todas. Você só precisa encontrar as pedras, coletar as pedras. Elas estão por aí, estão na natureza, estão nas beiradas de rio. E você só precisa encontrar e coletar e trazer, escolher as pedras com que você quer trabalhar. A pedra não precisa ser completamente lisa. Você consegue criar algumas pedras que não são lisas. Se for lisa também, ótimo. Mas não precisa ser se é a pedra perfeita, mas você olha a pedra, se dá para pintar alguma coisa. E aí você pode pegar essa pedra e trazer para você pintar. Em breve eu vou mostrar um vídeo como que eu faço para escolher as pedras com que eu vou trabalhar. Então fica de olho, se inscreve, que vai ter muito conteúdo aqui sobre isso. Muitas dicas e muitas coisas legais para você acompanhar. E tem uma outra coisa muito legal, principalmente para quem tem dificuldade de começar uma ideia do zero, para quem tem certo bloqueio criativo. Na verdade, eu acho que todo artista passa por isso. É começar assim, diante de um papel em branco, de uma tela em branco, você começar a criar. A partir daí é muito difícil para algumas pessoas que todo mundo já passou por isso. E a pedra, de certa forma, pode te ajudar com isso. A própria pedra pode te dar uma ideia do que fazer. Só de você olhar o formato, você pode ter uma ideia do que você pode encaixar ali dentro. Porque você tem, de certa forma, uma limitação. E muitas vezes é uma limitação, pode ajudar, por incrível que pareça. Pode impulsionar a nossa criatividade. Por exemplo, essa pedra aqui, eu usei a pedra como se fosse a tela. Eu criei o que eu queria aqui dentro desse espaço da pedra. Essa aqui, por exemplo, eu usei o espaço todo da pedra para pintar a coruja. Eu vi a pedra, eu achei que tinha um formato que parecia uma coruja. Então eu resolvi pintar uma coruja e eu utilizei a pedra como um todo, não como uma tela. Então a pedra se tornou uma corujinha. Você pode simplesmente escrever palavras ou frases que você gosta, que você acha que seria interessante para alguém ler. Existe um movimento que surgiu nos Estados Unidos, mas já está em vários países do mundo, em vários lugares do mundo. As pessoas estão fazendo isso, que é um movimento que se chama Kindness Hawks. Nesse movimento, a ideia é que você vai pintar suas pedras, você vai fazer a sua arte. Você pode escrever palavras, você pode escrever frases, coisas que possam alegrar o dia de alguém. Ou até mesmo, não precisa ser palavras, até mesmo uma arte, um bichinho, qualquer coisa, qualquer coisa mesmo, a sua arte. E você vai deixar essa pedra nos lugares, vai deixar nos parques, nas ruas, para que alguém a encontre. E assim, o dia dessa pessoa pode se tornar o melhor dia. Imagina você estar andando num parque em algum lugar e de repente você encontra uma pedra. E às vezes isso muda completamente o seu dia, às vezes está escrito justamente aquilo que você precisava ler. Ou tem uma arte que realmente te inspira. E você leva aquela pedra com você, você pode colocar na sua casa, ou você pode se esconder para uma outra pessoa encontrar. A gente está vivendo momentos tão difíceis e às vezes um gesto tão simples pode fazer a diferença para alguém. E essa é a ideia desse movimento. Eu pesquisei, eu não encontrei nada parecido no Brasil. Eu não encontrei um nome para isso no Brasil. Então eu dei esse nome. Eu estou chamando de Pedras da Gentileza, mas eu não sei se é o melhor nome. Comenta aqui embaixo o nome em português que você acha que seria interessante para essa ideia. Porque eu não encontrei, eu acho que não existe ainda. Vamos criar um nome em português para Kindness Rocks. Eu não sei se Pedras da Gentileza é o melhor nome. Se você tem um nome melhor, comenta aqui embaixo. Vamos criar juntos. Quem é carioca provavelmente já está acostumado com uma ideia parecida. Uma ideia de muitos anos atrás. Quem fez essa ideia foi o Profeta Gentileza. Quando você fala Pedras da Gentileza, você de certa forma lembra o Profeta da Gentileza. Ele pintava murais na cidade do Rio de Janeiro. A sua pessoa, a sua persona. Ele espalhava a gentileza pelas ruas. Então ele de certa forma de fazer isso há muitos anos atrás. Trazendo um pouco de alegria no dia a dia atribulado das pessoas. Às vezes é uma coisa, um gesto simples pode fazer toda a diferença. E é isso que ele buscava fazer. E a gente também pode fazer isso de alguma forma. Não pintar as ruas, mas coisas mais simples. As pedrinhas, por exemplo. É uma ideia de trazer um pouquinho de gentileza. Um pouquinho de afeto na vida das pessoas. E de trazer arte no nosso dia a dia. Porque é importante. É importante ter um momento de respirar no dia. Para ver uma coisa legal. Para ver uma coisa bonita. E essas pedras podem ajudar a trazer arte. E essa é a ideia do movimento Kylen's Rocks. Mas que em português tem um nome que ainda não existe. E nós podemos criar, eu estou falando pedras da gentileza, mas não sei. Vamos criar aqui um nome. Comenta aqui o nome que você acha que pode ter esse movimento. Mas Karina, eu não quero deixar minhas pedras por aí. Eu não quero desapegar da minha arte. Não tem problema nenhum. Você não precisa deixar suas pedras por aí. Isso é só uma ideia de uma das coisas que você pode fazer quando você pinta pedras. Existem várias outras coisas. Por exemplo, você pode simplesmente usar pedra para decorar sua casa. Ou você pode presentear para os seus amigos, pessoas queridas. Você pode dar um presente bem bacana. Ou você pode usar no seu jardim. Fazer pedras que poderiam ficar legais no jardim, do lado de fora. Ou você pode vender suas pedras. É claro, você pode vender suas pedras, sua arte. Não tem problema nenhum. Eu faço um pouquinho de tudo. Algumas pedras eu deixo nas ruas. Algumas pedras eu deixo no jardim. Algumas aqui dentro. E algumas outras eu vendo. Mas eu não vendo assim oficialmente. Eu ainda não tenho uma loja nem nada do tipo. Eu vendo assim mais para amigos que querem ter alguma ideia. Querem uma encomenda. E me pedem. Aí eu vendo. E também é uma atividade muito legal para fazer com crianças. Para fazer em família. Ter esse momento assim para pintar pedras. E depois ter um momento para esconder pedras. As crianças adoram isso. Se divertem muito. E depois pode fazer tipo uma caçada às pedras. E colocar dicas de como encontrar as pedras. Tipo uma caçada ao tesouro das pedras. Isso é muito legal. Muita gente faz isso. É comum. E dá super certo com crianças. Crianças adoram essa atividade. Adoram pintar pedras. E esconder as pedras por aí. E encontrar pedras também. É uma coisa muito legal para fazer com crianças. É uma atividade para crianças e para adultos. Você pode tanto fazer isso como hobby. Ou como pode ser uma coisa também que você leve mais a sério. Pode se tornar a sua arte principal. Pode se tornar aquilo que você quer fazer. Que você gosta. Que você vende. Está ao seu critério. Ou pode ser simplesmente como hobby. Uma atividade. Uma coisa que você faz só para deixar por aí. Não tem pressão. Não tem nada disso. Tem só você se divertindo com a sua arte. Criando coisas super legais que você gosta. Mas querendo. Eu ainda não sei de onde começar. De onde tirar a ideia. Para começar a pintar pedra. Calma. Não se preocupa. Você pode usar referências. Você pode pesquisar por pessoas que já fazem isso. Você pode ter ideia. Se inspirar no trabalho de outras pessoas. Não tem problema nenhum. Então tem um site chamado Pinterest. Muitos de vocês provavelmente já conhecem. E até mesmo o Google Imagens. E também tem grupos no Facebook. Com ideias, sugestões, dicas de pintura em pedra. O problema é que a maioria dos materiais estão em inglês. Então se você vai pesquisar sobre pintura em pedra no Pinterest ou no Google. É melhor você colocar o nome em inglês. Colocar rock painting. Ideas, rock painting. Ou stone painting. Enfim. As diferentes variações do nome em inglês. Ou por exemplo. Você quer ter ideia de como fazer uma coruja. Aí você pode escrever rock paint wall. Aí eu não sei se eu falei certo. Ou só rock paint ideas. Ou só rock paint. Nada mais. E por que colocar em inglês? Porque ainda não tem muito material sobre isso em português. Não tem muitas pessoas fazendo isso no Brasil. Existem pessoas fazendo isso. Existem. Mas não é tão comum quanto é em outros países. Então você vai encontrar muito mais coisas. Muito mais referências e materiais em inglês. E tudo bem se inspirar. Não tem problema nenhum. Todo mundo faz isso. Todo artista. Até artista que já está fazendo sua arte há mais tempo. Ou artista iniciante. Todo mundo usa referências. Todo mundo se inspira em outras coisas para criar sua arte. E quando você está começando. Muitas vezes você até mesmo pode copiar. Sim, copiar o trabalho de outras pessoas. Mas é claro. Se você vai copiar. Você coloca referências. Você pergunta para a pessoa se está tudo bem. Você postar e tudo mais. Mas e os materiais? Que materiais você precisa para começar a pintar pedras? Bom, isso vai ser um assunto para o próximo vídeo. Então fique ligado aqui. Nos próximos vídeos eu vou falar mais sobre pintura em pedra. E no próximo eu vou falar sobre os materiais que você precisa para começar. O básico. Esse vídeo foi mais uma introdução mesmo. A pintura em pedra. Uma ideia básica assim de como começar. Como surgiu. E também do movimento por trás disso. Gostou? Se inscreva para acompanhar. Que eu vou estar falando sobre pintura em pedra. Sobre arte. Criatividade. E outras coisitas mais. E compartilha com seus amigos que também gostam de arte. Ou estão procurando alguma coisa legal para fazer. Muito obrigada por assistir ao vídeo. Muito obrigada por quem está me acompanhando. Por quem está me apoiando nesse início. De verdade significa muito para mim. Eu sempre vou lembrar dos meus primeiros inscritos. Meus primeiros apoiadores aqui do canal. Muito obrigada. Beijo. Tchau. Então vamos lá? Vamos começar a transformar em arte as pedras do caminho? Tchau. 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 Tchau.